Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem aí na graça do nosso Deus. Separei aqui algumas notícias para começar o nosso Expresso Matinal, mas antes eu queria pedir a você que não é inscrito, se inscreve aí no canal, gente. Deixe o seu like, compartilhe os vídeos, tá certo? Vamos levar informação para esse povo aí. É tudo gratuito, hein? Não paga nada. Separei algumas notícias, vou colocar a primeira já aqui na tela, pega o seu cafezinho aí. Banco Central anuncia lançamento de cédula de R$ 200,00 em agosto. O Banco Central anunciou nesta quarta, 29, que o Conselho Monetário Nacional aprovou o lançamento da cédula de R$ 200,00 e terá como personagem o Lobo Guará. Segundo o banco, a previsão é que a cédula comece a circular no final de agosto, e a previsão é que em 2020 sejam impressas 450 milhões de novas cédulas. A imagem da nota ainda não foi divulgada pelo Banco Central, tá certo? O que significa isso, gente? Muita gente falando, olha, é porque o real perdeu o valor. Não é uma coisa de agora. De 1994 até agora nós tivemos, até maio, nós tivemos 508% de inflação. Isso significa que a cada R$ 1,00 em 1994, hoje são R$ 6,08. Então R$ 6,08 equivale a R$ 1,00 de 1994. É dinheiro para dedéu. Então perdeu sim valor, mas em 25 anos. É a inflação acumulada dos últimos 25 anos que tirou o valor, o poder de compra da moeda do Brasil. Então eles lançaram sim uma nota de R$ 200,00. Também não é o fim do mundo igual o povo coloca, olha, isso vai facilitar a lavagem de dinheiro. Olha, isso vai facilitar esconder o dinheiro, vai ocupar menos espaço para os corruptos. Como o MBL vem fazendo, colocando pânico, tudo o que o governo faz, ou tudo o que é feito aí, eles colocam algum defeito, desde que não seja eles que tenham feito. De 5 minutos você abre o Facebook, aparece uma propaganda do MBL dizendo que aprovou a PL do Kim Kataguiri, que estende o prazo da receita durante a pandemia para remédios de uso contínuo. de maneira indefinida, ou seja, não tem uma data de vencimento. Fazendo uma propaganda tal, é isso o trabalho do MBL? Então tudo o que o governo faz, eles criticam, atacam, inventam, perdendo totalmente a credibilidade. Infelizmente eles rumaram para um caminho sem volta, o caminho do derretimento. Está aqui, após desentendimentos, Bruno Covas rompe com o comitê do governo Dória. Após diversos desentendimentos, eles estão brigando entre si, estão bravinhos. O docinho deve ter falado assim, eu sou gestor, eu vou gestionar a prefeitura. Após diversos desentendimentos entre o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, e o governador do estado, João Dória, ambos do PSDB, parece que chegou ao fim a parceria entre prefeitura e o centro de contingência do governo estadual. Por discordar de algumas decisões tomadas pelo comitê, o secretário municipal, Edson Aparecido, deixou o comitê, e isso teria sido a gota d'água, para que o Covas rompesse com o governo Dória. Isto logo após o governo de São Paulo mudar os parâmetros relacionados aos níveis de ocupação em UTIs, em que facilitou o possível avanço das cidades para as fases mais flexíveis do plano de reabertura. Até então, era exigido uma ocupação inferior a 60%. Agora, terá de ser menor que 75% por 28 dias. Covas não teria gostado do veto à sua sugestão de que o horário de funcionamento de bares e restaurantes fossem ampliados. Em uma hora, aos sábados e domingos. A proposta foi derrotada por 11 votos a 1. O único voto veio de Edson Aparecido, que é o secretário municipal de saúde. Então, o Bruno Covas ficou tistinho porque o Dória não acatou a sua sugestão, o comitê do Dória não acatou a sua sugestão. Ele ficou tite e rompeu com o Dória. E o Dória é gestor. Então, ele não quer dar o braço à torcedora. Ele quer fazer do jeito dele, tá certo? Dória, ele é sim autoritário. Por isso, a alcunha ditadória. Empresa dos Estados Unidos deixarão o Brasil caso o Huawei participe da 5G. Eu diria que represálias não. Consequências? Sim. Diz o embaixador sobre participação da Huawei na 5G do Brasil. É como eu falei. Os Estados Unidos já ofereceram as ferramentas para o Brasil recusar a China. Só não recusa se não quiser. E nisso, sabe, escolheu a China, tá errado. Não tem que escolher a China. Não quero, não queremos o 5G da China aqui. Não queremos ser espionado. A China usa o 5G para tirar a liberdade do povo. E nós não queremos isso aqui. Então, Bolsonaro tem sim que recusar o 5G da China. Todd Chapman, embaixador dos Estados Unidos no Brasil, afirmou que a participação da Huawei na implementação da rede 5G no país pode gerar consequências. Em conversa com o Globo, publicado nesta quarta, Chapman, Foi questionado se o Brasil sofreria represálias caso permitisse a participação da empresa da China na implementação da 5G. Ele respondeu, Eu diria que represálias não. Consequências? Sim. Cada país é responsável por suas decisões. As consequências que estamos vendo no mundo é que há um receio de empresas que estão baseadas na propriedade intelectual de fazer investimentos em países onde essa propriedade intelectual não seja protegida. O embaixador explicou melhor. Primeiro, a informação não estará segura. A qualquer hora, o governo chinês pode pedir a Huawei que a informação seja mandada a eles. O segundo ponto é que, ao fazer um investimento, você tem que decidir para onde vai. Os que estão investindo em farmacêuticos, em software, olham isso. Nossa economia é baseada em serviços. A maior exportação dos Estados Unidos é inteligência, propriedade intelectual. Temos que proteger nossa propriedade intelectual. E o Brasil tem que fazer o mesmo ou vai continuar exportando produtos primários e não de alta tecnologia. Que é dica mais clara do que essa, gente? Não tem. Não tem. Vamos perdoar aí, mas não tem dica mais clara que essa. O Brasil tem que parar de ficar exportando apenas matéria-prima e começar a desenvolver produtos de alta qualidade, de alta tecnologia aqui no Brasil, a preço acessível para competir no mercado internacional. Não vai conseguir fazer isso utilizando 5G da Huawei. Até porque, se desenvolver pesquisa, a qualquer hora o governo da China pode pedir os dados para a Huawei e roubar toda a tecnologia que estiver sendo desenvolvida, o que interessar a eles aqui no Brasil. É a verdade. Não tem por onde fugir disso. A China pode ser um grande parceiro comercial? Pode. O Brasil tem que procurar alternativas a isso. É isso que tem que ser feito. Não dá para ficar comendo na mão da China, fazendo a vontade da China o tempo todo. Está certo? Tem que tomar uma decisão. Então, proíba a Huawei de participar do leilão de 5G. O brasileiro em si não quer. Rússia procura o Brasil para a produção de vacina contra o coronavírus. Além da vacina, agora você tem essa opção da Rússia, que diz que a partir do dia 10 de agosto vai estar produzindo vacina já aprovadas e certificadas aí contra o coronavírus. Eu, particularmente, não me arrisco. Quem quiser se arriscar e tomar, maravilha. Mas de uma coisa eu não posso negar. Produzindo uma vacina, você acaba com a desculpa de governadores e prefeitos de manter a economia fechada. Tem males que vêm para bem. Eu, particularmente o Daniel, não ligo se tem vacina ou não. Continuo vivendo minha vida normalmente. Mas não vou me submeter a ser uma cobaia, na realidade, uma cobaia da Rússia aí também. Então, eu, particularmente, não tomo. Estamos em conversações, tanto com laboratórios do Brasil, do setor público, como privado no Brasil. O governo da Rússia aguarda sinal verde para começar a produção e distribuição de uma vacina contra o coronavírus. Para atender aos mercados da América Latina, o governo do presidente Vladimir Putin quer firmar acordos com laboratórios do Brasil. Em entrevista ao jornal Valor Econômico, o CEO do Fundo Soberano da Rússia, da Federação Russa, Kírio Dimitriev, que coordenou o desenvolvimento da vacina, afirmou Grande parte da população brasileira poderá ser vacinada, já vacinada neste ano, se tivermos um acordo com produtores brasileiros. Sem mencionar quais laboratórios foram procurados para a parceria, Dimitriev acrescentou Estamos em conversações tanto com laboratórios do setor público como privado no Brasil. Nosso interesse é também fazer testes clínicos, e produzir drogas contra a Covid-19 no país. Fica aí ao critério, livre mercado. Eu estou fora. Particularmente estou fora, não sirvo de cobaia para eles, tá certo? Espero que vocês tenham gostado aí das notícias, espero que tenham um ótimo dia e que Deus abençoe cada um de vocês aí, tá certo? Um grande abraço e até a próxima.